Boa tarde a todos e todas. Comissão de Defesa e Proteção dos Animais. Deputados, Leal Vieira, deputada Lucinha, deputado Neoliberon, deputado Pedro Ricardo do PROS, Giovanni Ratinho, suplente Jorge Lepineto. Conforme determino o artigo 35 do Regimento Interno e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da reunião da instalação da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais e destinada à eleição do presidente e vice-presidente. Aproveito aqui para... Aproveito aqui para colocar em votação os nomes que foram apresentados. Deputado Leal Vieira para presidente e deputada Lucinha para vice-presidente. Concorda? Concordo. Concorda? Sim, senhora. Falta o deputado Liberão. Bom, então vou passar a palavra agora para o presidente eleito, está certo, da Comissão de Defesa dos Animais. Com todo carinho e todo respeito, o nobre deputado da Vieira. Boa tarde a todos, vou ser breve, já por conta do horário que está em cima da sessão ordinária. Quero aqui agradecer a Deus a oportunidade que ele está nos dando de presidir essa importante comissão no estado do Rio de Janeiro, que é a proteção e defesa de animais. Eu que amo animais, tenho animais em casa e zelo muito por esses que são parte da nossa vida. Quero que agradecer a minha querida amiga e deputada Lucinha, que já faz parte dessa comissão, e hoje eu vou ter o prazer e a honra de dividir com ela essa comissão. Agradecer meu amigo, querido irmão Jorge Felipe Neto. Agradecer também ao deputado que vem chegando, o deputado Daniel Librelon. E também aos deputados que fazem parte mesmo dessa comissão, o deputado Giovanni Ratinho, o deputado Pedro Ricardo, que foi presidente anteriormente. Também agradecer e parabenizá-lo pelo trabalho. E a todos que fazem parte dessa comissão, fazer e pedir ajuda de todos. Não é fácil, é uma tarefa difícil, mas eu não tenho dúvida que essa comissão, Lucinha, será uma comissão e uma das mais permanentes e atuantes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Se eu não tenho dúvida, estou com muita vontade de trabalhar, estou muito motivado, e tenho certeza que, através dessa comissão, nós daremos um outro viés para a questão de defesa dos animais do Estado do Rio de Janeiro. Daniel Librelon. Eu queria só parabenizar a V. Exª que vai presidir essa importante comissão, que é uma comissão que defesa e proteção dos animais, conte com o meu carinho, com o meu apoio, e a minha dedicação a essa comissão. E saudar a todos os deputados presentes, meu muito obrigado a todos. Obrigado, deputada Lucinha. Deputado Jorge. Rapidamente, meu irmão, meu amigo, Léo Vieira, te parabenizar por essa eleição, dessa importante colher da comissão. A deputada Lucinha, como vice-presidente, o deputado Daniel Librelon, também membro dessa comissão, e agradecer a indicação para a suplência dessa comissão, uma comissão que é nova, mas eu tenho certeza que tem muita coisa a ser produzida, se antes, no Estado do Rio de Janeiro, deputado Léo Vieira, essa comissão era uma comissão de denúncia para as pastas municipais, hoje efetivamente existe uma política pública voltada à proteção e defesa dos animais no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, meu amigo, querido, deputado federal, doutor Luizinho, que foi começada pelo deputado federal, hoje deputado federal, e à época secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, que é o RJPET. Então, com muito carinho, eu pude participar de vários eventos, de ser um entusiasta da construção dessa política pública, e digo à Vossa Excelência que, mesmo como suplente, o senhor aqui tem um soldado tantas vezes quanto for necessário estar presente. Muito obrigado. Daniela Librelon. Senhor presidente, eu quero ser breve nas minhas palavras, e eu aproveito elas para, primeiramente, lhe parabenizar por essa eleição, e também por estar à frente desta comissão tão importante, não só desta casa, mas como também da população fluminense, trazendo a voz de quem não fala, mas precisa do nosso respeito. E conta com a gente. Obrigado. Obrigado, Daniela Librelon. Quero aqui agradecer a presença de todos, e dar por encerrado essa nova sessão de comissão de defesa dos animais. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Daniela. Acabou muito.